Para de resmungar, Júlia. Eu vou morrer. Se você tivesse feito o que eu te pedi, a gente não estaria aqui. Mas o que eu fiz de errado? Gabriel! Ó, silêncio, tá? Deixa quieto. Moço! A gente vai morrer. Perfeito, chefe. Você não estava chorando até agora? Era tudo parte do plano. O sequestrador tinha que pensar que ele estava levando a melhor, né? Agora vamos. Não se limita com o filho do chefe da máfia. A gente vai morrer.